Então é com muita alegria no nosso coração que nós vamos começar a resolução de mais uma questão aí da Sesgran Rio, certo? Essa questão diz o seguinte, que num grupo de crianças, dois terços foram selecionados para acompanhar a entrada de atletas em um evento esportivo. Se 70% das meninas foram selecionadas e 40% dos meninos foram selecionados, a razão entre o número de meninos e meninas do grupo original é... Aí tem aí, ó, as quatro alternativas, tá? Então vamos fazer um raciocínio aqui. Então observe aqui, pessoal. Primeiramente nós vamos atentar para o seguinte, que 70% é a mesma coisa que 70 sobre 100. Então esse símbolo aqui de porcentagem significa dividido por 100, certo? Que é a mesma coisa que 0,7, tá? Então 70% das mulheres é 0,7m. 70% do número da mulher é 0,7m. Então nesse... Foram selecionadas, nesse grupo de crianças, foram selecionadas 70% das mulheres. Então 0,7m foi selecionado. E 30% não foi selecionado. E dos homens, 40% dos homens foram selecionados. Do mesmo jeito que 70% de m é 70 sobre 100, que vai dar 0,7, que vai ficar 0,7m. A mesma raciocínio a gente pode aplicar para os homens. 40% dos homens vai ser 0,4 do número de homens, tá? Agora a gente vai montar um sisteminha. Veja só. Então veja só, pessoal. Se eu pegar 70% das mulheres e somar com 40% dos homens, nós vamos ter 2 terços do total de pessoas que foram escolhidas nesse grupo, certo? Então a gente pode montar um sisteminha, ó. É o que está dizendo aqui, ó. Num grupo de crianças, 2 terços foram selecionados para acompanhar a entrada dos atletas em um evento esportivo. Então 2 terços do total foram escolhidas, né? Então se eu somar 0,7% das mulheres com mais 40% do homens, vai dar 2 terços do total do grupo, que eu botei como X. O número de mulheres mais o número de homens vai dar o total do grupo. Aí é um sisteminha. Nós vamos achar o valor de m e de h, só que o valor desse m e de h vai estar em função de X. Mas isso aí não tem problema, porque no final ele pede a razão dos dois, certo? Então vamos embora. Então quando a gente multiplica por 10 toda essa equação aqui, nós vamos ter o quê, ó? Por que nós vamos multiplicar por 10? Para poder eliminar o h, ó. Se eu multiplico por 10, vai ficar 4h. E aqui eu vou multiplicar por menos 4 para poder cortar o h aqui de baixo. Então nós vamos transformar esse sistema em um outro sistema. Nós estamos usando o método de adição. Vamos ver como é que vai ficar? Pronto, gente. A gente multiplicou aqui por 10 cada um desses valores. 0,7 vezes 10 dá 7. 0,4 vezes 10 dá 4, né? E aqui 10. Aqui de baixo tem 1, né? Então fica 10 vezes 2x, 20x. E 1 vezes 3 dá 3. Agora nós vamos multiplicando por menos 4 cada um desses valores. Pronto, nós preparamos a equaçãozinha para poder eliminar. Agora vamos adicionar, né? Aqui a gente vai eliminar essa parte do meio. Ela já foi preparada para isso. E agora nós vamos somar esses valores aqui. Pronto, gente. Aí a gente juntou aqui, né? Subtraiu 20x sobre 3 de 4x. Fizemos as devidas operações. Deu o quê? A gente colocou aqui o resultado. 8x sobre 3. Aí nós vamos encontrar o valor de m, né? O que nós temos que fazer aí para encontrar o valor de m? Olha, gente. A gente passou esse 3. Esse 3 aqui não estava multiplicando o m. A gente passou ele para o outro lado dividindo. Só que já tinha um 3 aqui embaixo, né? Então vai ficar 3 vezes 3, 9, certo? Então nós acabamos de encontrar o valor de m. 8x sobre 9. Agora, gente, a gente vai achar o valor de h em função de x. Até de cabeça aqui já dá para ver que se o m é 8x sobre 9, o h vai dar x sobre 9. Porque 8x sobre 9 mais x sobre 9 é que vai dar 9x sobre 9, que vai dar x. Mas vamos fazer aqui matematicamente. Aqui, gente, nós vamos olhar para essa fórmula aqui. Cadê? m mais h é igual a x, não é? Então nós substituímos o lugar desse m aqui. Aqui nós substituímos o 8x sobre 9. Vai ficar 8x sobre 9 mais o h é igual a x. Aí o que nós vamos passar? Nós vamos pegar esse 8x sobre 9 e passar lá para o outro lado, subtraindo. x menos 8x sobre 9. Pronto. Aí nós passamos esse 8x sobre 9 para o outro lado, subtraindo. Agora nós tiramos o mínimo, que é entre 9 e 1, que é 9. 9 vezes, dividido por 1 dá 9. 9 vezes 9x, 9x. Vou colocar aqui. 9x. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 8x dá 8x. Então vai ficar menos 8x. Pronto, gente. Esse número de mulheres, que é 8x sobre 9, e o número de rapazes, que é x sobre 9, esse x é em relação ao original. Ele quer saber a razão do número de meninos para o número de meninos. Então a razão é a divisão. Então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o x sobre 9, que são o número dos meninos. Ele quer saber a razão do número dos meninos para o número de meninas. Qual é o número de meninas? 8x sobre 9. Então como que se resolve esse negócio? Então aí ficou a divisão de frações. Nós vamos conservar a primeira e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Nós vamos fazer o inverso da segunda. Seria 9 sobre 8x. Quer dizer, é a regra aí de divisão de frações. Aí agora nós vamos poder cortar. Nós vamos cortar esse x com esse x. Porque um está em cima e um está embaixo. Vamos cortar esse 9 com esse 9 aqui. Pronto. Aí em cima, quando a gente cortou, ficou 1. A gente simplificou, na verdade. Ficou 1. 1 vezes 1 dá 1. E aqui ficou 1. E o x também foi eliminado. Ficou 1. Então ficou 1 sobre 8. Gente, se a gente dividir 1 por 8, isso aqui vai dar 0,125. Isso aqui está em números decimais. Mas aí a gente vai transformar isso aqui para porcentagem. Como é que faz? É só multiplicar por 100 esse valor. Pronto, pessoal. Aí nós fizemos o quê? 1 dividido por 8 dá 0,125. 0,125. Só que isso aqui está em decimal. Para mim, transformar o número decimal para porcentagem, máximo é multiplicar por 100. E eu vou ter 12,5%, que é a letra B. Espero aí ter ajudado a todos. Dê uma entrada aqui no nosso site. Tem umas novidades aí para vocês que querem estudar mais sobre o concurso. E inscreva no nosso canal, gente. É importante inscrever no nosso canal. Porque você se inscreve no nosso canal, quando nós postarmos o nosso vídeo, vai cair no seu e-mail. É só você verificar aí como é que faz. Uma coisa bem simples. Você configura, já vai cair no seu e-mail. Você vai ter acesso instantaneamente aos nossos vídeos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.